Yeah! Marinho, irmão! Tu sabes quem é, oh, quem? A inveja é um sentimento muito feio Mente na cabeça que não tô aqui a cumprir-me um terreno Não é andar uns empurrões pra ver quem chega primeiro Ser verdadeiro, não é imitar o que vês na TV e o dinheiro Não é por eu ter tão trago que és mais real do que eu Tu não sabes mudar tudo o que aconteceu Tu é a banda sonora do crime Se pensas que você toga e funciona em ganas de deprim Tensas pra chamar a atenção tens de falar mal de mim Enganas de outra vez, porque eu não funciono assim Pó, Pé, dá props a quem quer que os mereça E pó, fó, viras de beat e abanar a cabeça Break, dance, rap, dp, dj, danse, beatbox, creep, every mark, o M.I.C. Antes que teca a deitar de fora ao fim contra os mons do ar O DJ a mim pega toda a propa da série Head up, don't stop Traz a tua crew A festa é aqui DJ, b-boy, o V.C. Head up, sou eu e és tu Head up, don't stop Põe as mãos no ar, sente-te ouvir Foi ao ham, sub, move ao fim Pó, sem si, sou eu e és tu Pó, Pé, é a pesosa que me faz andar É o sol lá em cima à noite, é o meu lar É a razão de estarmos aqui Pó, Pé, usar o nome que não estava no daí Os discos dançam nas suas mãos ao contrário Pó, Pé, usar palavras que não vêm no dicionário É crudar as tantas para fazer um grande hábito Copiar os passos de dança do beat street Dizer o que mais ninguém diz Não ter temas mesmo assim Ser sorriso é ouvir um som E ficar tipo em trance Uma definição tão tarde ao nosso alcance É passar numa rua, deixar lá um tag Hip-hop é desafiar o MC que se segue É uma vida pode ser, pode estar Hip-hop é um show em curso, eu vou fazer Head up, don't stop Traz a tua crew A festa é aqui DJ B, boy, no Vitor C Hip-hop, sou eu e és tu Hip-hop, don't stop Põe as mãos no ar Sinto o beat Flow your man's up, move your feet Boss em C, sou eu e és tu Hip-hop é, tens direito de discordar do que quiseres Não é menos hip-hop, só porque falhas de mulheres De certa forma É estar na política, não sei dar tudo calado Desenvolver consciência crítica O som que analisa, critica, contesta Não despeitam que importa, também é festa Típico e poesia é o que nos caracteriza E quem não sabe dançar e proeza Hip-hop, don't stop Traz a tua crew A festa é aqui DJ B, boy, no Vitor C Hip-hop, sou eu e és tu Hip-hop, don't stop Põe as mãos no ar Sinto o beat Throw your hands up, move your feet Boss em C, sou eu e és tu Ho 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 Sou eu e és tu Oh! 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 Malta, já está a aquecer? Está a ficar bom? Boa. Se não despeço já a banda. Em Abril de 2018, eu lancei o EP Patrão. E esse EP funcionou como uma espécie de aperitivo para que seria este álbum A Vida Continua. E o primeiro single, e na verdade o único single desse EP, chama-se Que Que Foi? Não sei se viram o vídeo, que é um vídeo muito giro, que eu apareço em BB. Foram gravar quando eu era mais que bom. Fui na máquina do tempo. Fui há 27 anos atrás. Correto. Tu sabes, Fábio. Eu sei. Estavas lá? Estava lá. Eu era um deles. Com 27 anos? Eu tinha 28. 28. E dizia eu, esta música, que disseram-me... O que eu vou dizer aqui pode ser pouco politicamente correto, mas estamos aqui entre amigos. É uma música que supostamente não tocou na rádio, ou não tocou tanto na rádio porque era, pelas palavras que me foram ditas, meio agressiva. Então o que eu vos tenho a dizer é que a música é tudo menos agressiva. Antes pelo contrário. O que eu quis foi... Aliás, é difícil ser agressivo com um vídeo em que eu apareço de fraldas. É que se a ideia é ser agressiva, e sim, se calhar devias ter escolhido outra coisa, não? Umas tattoos, umas facas, umas coisas assim, agora de fraldas. Mas dizia eu, a ideia não é ser agressivo, mas não sei se conhece o tema, também se não conhece eu vou ter a oportunidade de ouvir agora. E o que eu digo no tema, o que é que foi, fala daquelas pessoas que são, como é que eu ia dizer, má línguas de profissão. Todos vocês conhecem gente assim, de certeza. Aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas, que estão sempre a pôr defeitos em tudo. Não me levem a mal, eu gosto muito que me ponham defeitos, no sentido em que, tem que ser defeitos no sentido em que, construtivo. Olha, e sim, se calhar não faças assim, faça só. E eu vou pensar, posso concordar ou não, mas tira ali a ideia. Agora dizer coisas de género, pá, muda de vida. Por acaso nunca ninguém me disse isso. Dá de vida. Por acaso ninguém me disse isso. Vou fazer aqui uma pausa só para vos contar uma coisa. Uma vez... Olha, também foi assim num auditório. Fizemos um concerto, acho que foi em Leiria, já não me recordo. E no final veio um rapaz dar-me os parabéns, e sim, gosto muito de ti, também sou rapper. Mas eu quero ter uma carreira internacional. Ao contrário de mim. Eu disse, a ideia era elogiar-me se calhar. É chegar ao pé-te e dizer, epá, eu quero ser como tu, mas em bom. E eu disse-lhe, meu amigo, carreira internacional só se tu conduzires cá-me a estirar daqui para Paris. Pronto, foi. Mas é engraçado as coisas que as pessoas dizem, está bem? Agora lembrem-me tudo. Os pormenores... Porque às vezes a gente quer elogiar e não sabe bem como é que há de elogiar. Eu vivi a minha vida toda ali na zona do Castroé, São Paulo, Lisboa, interior mesmo. Portanto, mais baixa do que aquilo é difícil. Ainda que as pessoas pensam que eu seja da margem sul, nunca fui. Eu lembrei-me de um pormenor, de um elogio, ou não, que vocês já vão ver, que me marcou. Eu andava na... onde é que eu andava? Não, andava na Passos Manuel, mas nessa altura eu andava na Manoel da Maia. Na Manoel da Maia, ali em Campo Dorico. E ia de elétrico. E um dia estou parado para apanhar o elétrico e tal. Uma senhora, era puto, portanto tinha aquela 10 anos para ir. Uma senhora, já assim, meia idade, que falava comigo. Já não sei o que estávamos a falar. Estava-nos a falar muito bem, a conversa estava a fluir. De repente aparece o elétrico e eu disse à senhora, então, muito obrigado, gostei de a conhecer, vou-me embora. Tenho que apanhar o elétrico que pôr para a escola. E a senhora virou-se para mim. Você é tão educado. Fala tão bem. Nem parece preto. Você. Você é tão educado. Portanto, isto já foi. Eu tinha 10 anos, isto foi para aí há 17 anos. Eu até hoje ainda não sei o que havia de responder à senhora. Portanto, se tiverem alguma sugestão... Já viste isto? Ela na cabeça dela estava a me elogiar. Falas tão bem, nem pareces preto. Ah, obrigado. Falas bem? Claro. Sim. Nem pareces preto. Prontos, dizia eu. O que é que foi? Se não queres ajudar, então não atrapalhes. Pequenos detalhes, certos anos de carreira. De nada vale. Bate na rocha em flop. Bate certo porcial. Afinal, queres que faça? Cada passo te dou por vez desgraça. Queres minha vergonha de ser parte para trabalhar? Vergonha é deixar de ser que sou para te agradar. Mas eu desejo sucesso. Sou o único sucesso. Não me interessa se não te interesso. Cada vez que me matas, eu regresso. Pau Fénix barato em guerra no goliar. Fertil que é tão prato e sempre por votar. Eu sei coisas que o Google não sabe. Amigas querem bife ou dois kebab. Não cabe, mas vai-me no espaço. Mão amiga eu encontro no fundo do meu braço. Sou é louro, trençado, é ença, ter justa. Mas não sou carbonista, nem erro à gusta. Vista na aberta, desde o vaso a paza. Sou telescópio da NASA, danosa, nefasta. Essa vibe é nociva. Se não for construtiva, não gaste saliva. Ya. Se não for construtiva, não gaste saliva. Não gaste saliva. O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Tá chorando, boy boy? Diz o que é que foi? Faz lá queijinhas. Onde é que dói? Não choras mais, boy? Diz o que é que foi? 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 Apenas que tem eu livre a mesa que tem que ser para vender, Desculpa querer ter um teste de comida para comer, Fáles-me a 90% de jovens, Em que eu trabalho sem horários e no alto e no mês. Quando eu falo ao cacau, lego ar Ferreiro o carbo ediem pá. Minimo é um Pedro lá para o setero. Mas o que eu digo é latino, até podia ser mandarim. Não inventem defeitos, vocês nunca tão satisfeitos. Soina classe é do cuné ouve a nu A minha escola é truco, O desejos pouco importa importa agora. Descasque a cebola e acho que não choras. Revo com o boi, o meu produto e o gravo. Faço os meus bisteis que travo no oitavo, Não se entende onde é forte lá na última fila Quem sonhas rebondendo na mochila? E aqui estou eu, tudo que tenho a música deu E aqui estou eu, quem entendeu a mensagem herdeu Quem é, quem é, quem entendeu a mensagem herdeu É que o novo em si é o velho em si Se não fosse assim eu nem estava aqui Novo em si, velho em si, se não fosse assim eu nem estava aqui Nigga, nigga, quem é que foi? Estás com o Dottoy boy, diz o que é que foi Faz lá que enxilhas, onde é que dói? Não chores mais boy, diz o que é que foi Nigga, nigga, quem é que foi? Estás com o Dottoy boy, diz o que é que foi? Faz lá que enxilhas, onde é que dói? Não chores mais boy, diz o que é que foi? 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 Aqui quem manda saúde Nigga aceita que dói ganhos Aqui quem manda saúde É que é que dói ganhos O que é que foi? O que é que é que dói? O que é que dói? O que é que dói? Não chores mais boy, diz o que é que foi? Nigga, nigga! O que é que foi? O que é que foi? Estás com o Dottoy boy, diz o que é que foi? Faz lá quem chega Back boy Não chores mais boy Diz o que é que foi Nega Nega Tee És tão educado pá Nem parece preto É pobre prato Eu também conheço a sensação Hum O próximo tema Não vamos fazê-lo Ou Quer dizer, devemos fazer um bocadinho Eu explico-vos Este tema chama-se E tem a participação da Elanor Que por motivos de força maior Não pôde estar presente connosco Mas a gente pode dar um cheirinho Eu até vou explicar mais encaminhamente Qual é a história desta música Que eu acho que é muito pertinente Para os dias de hoje Esta música fala De uma relação Eu tenho várias músicas a falar de relações neste álbum Em perspectivas diferentes Esta música fala na relação No sentido em que A tecnologia se intrometeu pelo meio É que estamos com os telefones E estamos tão entretidos no telefone Que esquecemos da pessoa que está ao nosso lado O que não deixa de ser irónico Porque esta tecnologia Que supostamente é tão E é, penso eu Tão positiva E que devia ser para nos aproximar Parece que cada vez nos afasta mais Às vezes estamos ao lado uns dos outros A falar numa deção Ou a mandar mensagens E somos incapazes de falar com as pessoas Portanto, esta música fala um bocadinho disso Numa relação em que Ele acusa ela de não lhe dar atenção Ela acusa-o de não lhe dar atenção E no fundo O que fica aqui É que se calhar Temos que começar A desligar-nos um pouco Às vezes das redes sociais É tudo muito bonito Eu confesso que tenho uma relação De amor-ódio com as redes sociais No sentido em que Eu não me vejo Na obrigação de o fazer No sentido em que Adoro as redes sociais No sentido em que posso falar diretamente convosco Em que posso ter feedback direto Entre milhares Mas aquela história de Comentar absolutamente tudo o que fazemos A mim parece nocivo No sentido em que Estamos tão preocupados Em registar o momento Que nos esquecemos às vezes De o viver Eu há uns tempos atrás Até vi uma situação Caricada Que num restaurante De uma medida Veio a comida Tira assim uma selfie Com a comida Não sei qual foi a legenda Mas provavelmente A comida está muito boa Acabou de tirar a selfie Depois chamou O garçom Ah eu não quero isto Não fiz que eu perdi Não pediste isto para a foto? Já viste Mas se calhar era bonito Era bonito Então mas agora vais ao restaurante Olha Cria-se um fundo Para o Instagram E para mim são escorados E um objeto E um objeto Atenção que eu não estou a criticar Isto é só uma observação minha Principalmente para os mais novos Acho que é preciso ter alguma atenção Porque esta sede de protagonismo na internet Pode trazer Penso eu Consequências Graves No futuro Porque Uma das coisas que Eu sinto Que tu com 27 anos Também sentes tu Obrigado Tenho pena de muitas das coisas Que aconteceram Não estarem documentadas Só que agora acho que é o oposto Está tudo excessivamente documentado E o que vai acontecer Aliás acho que já começa a acontecer É que vais fazer uma entrevista de trabalho E se for preciso Não és aceito Ou és despedido Por um post Ou alguma coisa que tu aplicaste Há 2 ou 3 anos atrás Completamente na brincadeira Mas pronto Queres cantar um bocadinho disto? Claro Só para a veria vai Desliga esse telefone Dá-me um pouco do teu tempo Diz-lhes que não podes agora Eles que te liguem depois Depois Desliga esse telefone Dá-me um pouco do teu tempo Será que não me vês aqui? Eu preciso tanto de ti Dá-me intenção Mas não vou ter que desligar A Dama está aqui já a estressar Ela diz que já estou a esticar as cordas Este copo quando o eixo transborda Vamos falar-nos amanhã Deixa isso para amanhã Posso melhor olhar para o encar E ela nem sequer é tua fã Aliás Se eu e eu e eu e tu E ela desconectamos Tipo falha do culto Mas temos que culpar alguém Há muito que não estamos bem Eu e ela Um cacho fica aqui a dizer que tu não quer mais carne Como é que és só que o teu joar Só que o bocacho que vem a seguir Ela não vai estrear Vou ter que desligar Desligar esse telefone Dá-me um pouco do teu tempo Diz-nos que não podes agora Eu diz que me liga depois Depois Desliga esse telefone Dá-me um pouco do teu tempo Será que não me vês aqui? Eu preciso de tudo a ti Dá-me atenção E esta próxima música saiu... Isto saiu bem que é algo? Saiu no... Ritmo Amor e Palavras Portanto é de 2005 Chama-se Que Deus E tem um sample dos Madre Deus É assim Onde que é que estejas? Onde que é que estejas? Diz-nos-se Desde o mundo que desejas Os homens rezam Acreditam Morrem por ti Dizem que estás em todo o lado Mas não sei se já te vi Vejo-te antes a todo o mundo Eu pergunto como se existes Onde está tu queres? Nesse mundo não és tristes Se ensinas o bem Porque são os maus por natureza Estudo podes Porque é que não vês comida à minha mesa Perdoa-me tudo Mas tenho que perguntar Se é teu filho e tu me amas Porque é que me faz chorar Ninguém tem a verdade O que sabemos são palpites O sangue é remado E teu nome é porque o perdites Se tens de olhos Porque é que não vês nada? Sou feita a tua imagem Porque é que estou tudo na calçada? Será que pedir a paz entre os homens? É pedido mais Será que é que sempre me amas? Somos todos iguais Porquê? Porquê que os homens Se comportam com emocionais? Porquê que termes Doensas matam cada vez mais? Porquê que a paz Não passa de ilusão Como pode o homem amar Com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas Que têm que ser feitas E se eu escolher o meu caminho Será que aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei Eu acredito É na paz E vou morrer Posso me ter chamado Para no meu coração Estou por mim achando Que eu não dei horas de aflição Mas vejo tantos nomes És rei de terços Se o homem nasce-lhe porque é que Alguns são donos Quem inventou o ódio Quem foi que inventou a guerra? Às vezes já me convém É um lugar aqui na terra Não deixo-me pensar E me perder os adultos Os cachorros mesmo Os que mudam são os cultos Dizem que ensinasse o homem A fazer o bem Mas no livro que escreveste Cada um só lê o que convém Passa o oito em branco Há sem dormir a pensar Tanto tudo Que tanta coisa por explicar Interromo-me Penso no destino Que me deste E tudo o que me acontece É porque tu assim quiseste Porque é que Quanto ludo E levas que eu amo Será que é essa artista Pela qual eu tanto reclamo? Será que só percebemos Quando chegar a nossa altura Se calhar desse lado Está a felicidade mais pura Mas se nada fiz Nada tenho a temer O forte não assuste O que assuste A forma de morrer Porquê que os homens Se comportam com irracionais? Porquê que em terra As doenças matam cada vez mais? Porquê que a paz Não passa-lhe ilusão Como pode o homem amar Com armas no mal? Porquê? Peço perdão Pelas perguntas Que tens a ser feitas E se eu escolher o meu caminho Será que me aceitas? Eres tu Onde estás O que fazes? Não sei Eu acredito É na base do amor Um tempo a aprender Mas sei que nada sei Quanto mais chamo O teu nome é Dizendo pouco de chaleia Por mais respostas que tenha A dúvida é maior Quero aprender com os meus defeitos Acordar o homem melhor Respeito o meu próximo Porque ele respeita a mim Penso na origem tudo E penso como será o fim A morte confio É um novo amanecer Se é começar outra vez Então já a próxima vez E penso a tão Pessoa Pará Sô тол Machado Pessoa E esse é bom. A barra não vai embora O meu sonho acaba a barra Não sei